É, gente, mais um dia nessa casa e mais um dia de trollagem. Seguinte, gente, minhas amigas, a Ana Júlia e a Dodô, elas estão aqui em casa. Então já se prepara que vai vir bomba. Fala aí, meus amores, eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um Me Dica no canal. Galera, hoje é o seguinte, minhas amigas, elas estão aqui em casa e elas pediram um iFood e eu não pedi nada porque eu não estava com fome. Só que agora bateu aquela fominha e agora eu quero comer também. Seguinte, eu não quero pedir, eu quero roubar das meninas. Então é o seguinte, as meninas estão vendo alguma coisa lá na sala, eu não faço ideia. Eu fiquei sabendo que o motoboy, o iFood, essas coisas, já está chegando aqui em casa. Então eu acho que está há um minuto mais ou menos que o cara está chegando aqui, o moço. E eu tenho certeza que elas vão ficar muito bravas, porque tipo assim, é comida, mano. É comida e elas vão ficar muito bravas com isso. Mas enfim, eu não estou ligando. Eu quero que se lasque, eu estou um pouco me fodendo, vamos dizer assim, uma brincadeira. Mas enfim, gente, sem relação, sem nada, bora fazer isso. Porque eu tenho certeza que elas vão ficar muito, muito, muito bravas mesmo. Mas é só uma brincadeira e eu vou comer de verdade, de verdade, mesmo. Eu vou comer de verdade. Mas enfim, gente, bora, bora, bora. Mano, ferrou. Eles vão comer de verdade, eles vão ficar aqui nesse prontu. Ai, meu Deus do céu. Elas estão aqui na sala. O que vocês estão fazendo? A gente também precisou uma para comprar. A gente também é que eu vou pegar um valor. Eu vou pegar um presente. O que é que eu não lembro? A gente pediu coisa. Você pediram? Eu pedi. Pegaram. Tá, eu vou pegar vocês. Chegou. Chegou, eu vou deixar isso. Tá. Comer, então. Mano, eu soube ela aqui no meu quarto. Vou pegar, velho. Caramba. Ai. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito, 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 agora. Certeza absoluta. Mano. Eu vou comer no meu quarto mesmo. Eu vou comer na minha mãe. Mano, tá bem aqui. E fechar essa porta agora. Eu vou comer aqui, mano. Cara, eu tô máscada, né? Ai, gente. Mano, eu tenho que ficar muito brava comigo. Sério, eu já vou ficar muito brava. Ai, gente. Não ligo. Meu, e eu queria muito comer o macarrão. Esse aqui é macarrão. Tudo aqui é macarrão. E eu acho que tem o macarrão branco e o macarrão vermelho. Esse aqui eu não gosto de macarrão vermelho. Então, como que tá sendo? Vamos lá também, se eu comecei a falar. Cara. Cara, eu tô perrada. Eu não faço ideia. Acho que nem esse. Posso fazer? Eu não sei. Que nem esse. Mas, gente, eu vou comer aqui. Eu não tô perrada. Cara, de verdade, tá perrada, né? Meu Deus. Nossa, tem uma cara fria também, né, gente? Mas é o quê? É o tempo pra hoje. Eu também não almocei nada. A minha dê uma cama agora. Hum, meu Deus. Tá muito bom. Hum, muito bom. Hum, meu Deus. A manizinha vai ficar muito velho comigo. Você é louco, velho. Hum, meu Deus. Hum, meu Deus. Mas, enfim, mano. Tá muito. Muito bom. Hum. Que isso? Mano. Oi. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, Mano, ela tá comendo. Ah, não, velho. Ah, Mano. Eu tô comendo o branco. É de quem? É meu, velho. Ah, não, Letícia. Não é possível. Ah, velho. Eu tô comendo de verdade, velho. É minha comida. Mano. Esse já é o gostão desse. Mano, é o meu. Tá ali, ó. Ah, nega. Você comeu também? Hã? Você comeu também? Eu não gosto de molho vermelho. Também não gosto. Mano, é. Meu, eu comi bastante. Um pouquinho só. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Nossa, para de ser egoísta, mano. Nossa, mas isso é muito amacada. Não, Deus não vai gostar. Nossa, eu não vou pro céu, velho. Eu não sou egoísta. Por quê? Eu não sou meio de cavalo. Mas, velho, ela brilha com o meu. Vai, por quê? Ah, nega. Puta que... Nossa, não. Não, de boa, de boa. Tá aí. Ah, nega, não. Zaralhou. Sorte que não foi o meu. Eu podia se... Ah, não, viagem. Ah, nega. Sacanagem. Era só pedir. Eu ia devolver. Eu ia te pedir. Mas eu queria... Mas eu queria pra mim. Eu queria comer só pra mim. Porque a gente falou. Tira a mão. A gente perguntou. Quando a gente perguntou, você falou que não. Então agora você fica assim aí. Viu? Vamos achar. Mas, Laura, eu não queria comer, caralho. Ah, eu não posso ver. Olha a diferença. Ela se me olhou muito. Que horas você tá aqui? Faz um tempinho. Faz tempinho, né? Nós estamos usando o problema da dona. Ah, não. É muita sacanagem. Não, sacanagem. Ah, não. Então, tipo assim... Já se vai clamar, então... A gente perguntou antes. A gente perguntou. A gente perguntou. Você vai querer? Você falou não. Você tem certeza? Tem? Ou então, tipo, pede. Eu vou te pedir. Não tem problema. Eu tô aqui na hora. Eu queria te... Ah, mano. Tá bom. Então pode ir pra lá me dar. Tira a mão, velho. Saco. Eu ainda queria pegar o meu negócio. Eu sou as negra. Ah, eu nem comi o seu. Você tá reclamando, minha filha. Que bom. Você não comeu, sorte. Só um calor que gosta assim. Vocês falam? Que? Nossa, mano. Tem moro em vermelho. Mas, enfim. Dá aqui. Eu comei um pouco, né? Porque, meu Deus do céu, velho. Então, dá aí. Então, vai. Ah, não. É tinta. Não tem moro em vermelho. Ai, tinta. Ah, tinta. Ah, tinta. Deixa aqui. Ah, gente. Eu não comi. Ó, tudo. É só um pouquinho, mano. Não vou. Não vou. Mano. Tá muito bom. Mãe, deixa eu comer aqui. Faz, deixa eu te falar na minha cabeça. Oi, eu não soube. 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 E outra. Eu sei arco isso, mano. Porque eu pedi pra ela. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Para de reclamar, velho. Ah, cara. O meu é seu. Eu soube. E eu soube. Eu soube. Cala a boca. A hora de acalmar, mano? Juro? Nossa, velho. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, gente, é isso. Vou comer aqui de verdade mesmo. Tô brincando, não vou comer não. Meu Deus, meu Deus. Acho que eu vou ser dos limites. Meu Deus, meu Deus. Então vai. Tem coisa aqui ainda? Tem um pouquinho só. Quer mais um pouco? Eu te dou no prato. Só que tem que pedir, né, velho? Não, mas era só uma brincadeira, pô. É brincadeira, né, Tia? Eu não tenho que comer, eu não. Tá bom, então. Mas enfim, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Acho que deu um pouquinho de errado, então acho que ele ficou muito curto comigo, mas enfim. Mas enfim, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. E é isso. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.